Salve, salve sobreviventes, tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área e bons sobreviventes, hoje vamos falar sobre o futuro do nosso servidor. Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, saindo vídeo novos no canal todos os dias para vocês a partir das 10. Bom, sobreviventes devem estar estranhando aí quem acompanha o canal, porque dia de sexta-feira a gente tem episódio da série Farm Simulator, tá? Mas eu precisei trazer esse vídeo aqui para comunicar a vocês algumas informações muito importantes para quem joga no meu servidor. Bom, bora lá então. Como é de conhecimento aí da maioria já, o Ark soltou novas informações aí, que inclusive saiu vídeo no canal ontem, sobre o futuro desse Ark Mobile, tá? Esse Ark Mobile, só fazendo um aparato por cima, vai sair da Play Store, tá? Vários servidores oficiais aí vão deixar de existir. Por enquanto, os servidores não oficiais e o modo single player vai funcionar, tá? Inclusive, tá galera, tem vários itens na promoção aqui na lojinha, tá? Desde colares, até temos aqui também arquitipos, tá? Estão todos na promoção aí, porque infelizmente, tá galera, esse é o adeus inicial do Ark Mobile, tá? Bom, então como é de conhecimento de todos, a partir de dia 31 de agosto, o Ark vai sair da Play Store permanentemente. Vamos ter aí no modo online, tá? No multiplayer, apenas uma masmorra agora, não vamos ter mais o rodízio de masmorras, tá? Então tudo indica que esse Ark Mobile, infelizmente, já era, tá? É o fim de uma grande era, de um grande jogo, tá? Que por mais que tenha seus defeitos, seus bugs, seus hackers, foi um jogo que marcou com certeza a geração, principalmente do Ark em geral, tá? De toda a franquia Ark, porque ele foi capaz de trazer o Ark para aparelhos móveis, tá? Capaz de onde você tiver, você conseguir jogar Ark sem precisar levar PC ou um videogame, tá? Então ele foi sim um arco muito importante, tá? Ele sim foi a partida inicial para esse novo Ark que tá vindo aí, o Ultimate Tour Edition, tá? Ele com certeza teve seu lugar e teve sua história. Bom, partindo disso então, sobreviventes, meu servidor encerrará suas atividades, tá? Com o anúncio, a gente tava até vendo a possibilidade de manter o servidor na ativa até o lançamento do novo Ark, tá? Só que não compensa, tá galera? Por quê? Tudo que a gente tem hoje, a gente vai perder. A gente não vai ter esse progresso no novo jogo, a gente vai começar no novo jogo tudo do zero. Então não tem o porquê a gente continuar aqui, a gente continuar, por exemplo, com a loja ativa, sendo que o jogo vai acabar. Então a galera investindo dinheiro e para uma coisa que ali na frente vai se encerrar, tá? Então a gente tomou partido que vamos encerrar as atividades aqui no nosso servidor, tá? Nosso servidor que tá ativo aí há mais de quatro anos, né? Desde eu acho que quando eu tenho o canal a gente tem o servidor, muita gente passou por aqui, foram momentos incríveis que a gente viveu, eventos, é o evento que a gente colocou mais de cem pessoas, né? A gente colocou praticamente cem pessoas no nosso servidor pra gente fazer evento, enfim. Foram momentos muito bons, pessoas muito legais que a gente conheceu aqui no servidor, tá? Mas isso não é um adeus, tá galera? Porque com o novo Ark eu vou sim abrir um servidor no novo Ark, tá? Inclusive vocês que jogam no meu servidor são muito bem-vindos a jogar no novo Ark assim que liberar, tá? Vou fazer novos servidores, tá? Inclusive já tamo aí com uma galera pra gente fazer uma parceria, pra gente fazer séries nesse novo Ark. Então galera, isso não é um adeus, tá? Bom, bora lá então pra gente falar sobre como que vai ficar nosso servidor. Muitos já puderam perceber, tá? Que nosso servidor, que é PVX, tá? Ele já está full PVE, tá? Servidor tá completamente PVE, porque é claro, né galera? Um jogo como esse merece uma despedida digna. Então vamos fazer um evento de despedida tanto do servidor como do Ark Mobile 2.0, tá? Vamos fazer aí um evento super top que eu espero que todos que joguem no meu servidor participem, porque vai ser um evento muito bacana e muito legal. Como que vai funcionar? O servidor, ele está full PVE, tá? Tá todo PVE, está no modo casual e está com os dinos iria ativado, tá? Então como é que vai funcionar este evento de despedida, tá? No dia 31, que é o dia da despedida do Ark da Play Store, tá? O servidor vai ficar full PVP, tá? A galera que sempre pediu PVP no servidor vamos ter e vai estar liberado, ser raidado tudo, principalmente bases admins, tá? Então a galera que quiser aí tentar enfrentar admins, a partir do dia 31 de agosto, o server vai estar full PVP pra galera aí brincar e tudo mais, tá? É importante a gente ressaltar o seguinte, galera. No modo single player, o Ark vai continuar funcionando, tá? E alguns servidores aí podem continuar rodando até dezembro. Se você por acaso quiser continuar jogando em algum outro servidor que não seja o meu ou transferir para o offline, você pode realizar aí sem problemas, tá? A galera que quiser transferir do meu servidor para outro servidor pode me chamar que a gente não vai realizar a cobrança da taxa de transferência. A gente vai deixar ela gratuita, tá? Quem quiser sair do meu servidor e ir para outro servidor, não tem problema algum, só me chamar, a gente vai combinar, eu passo certinho a senha de transferência para vocês e vocês podem aí transferir suas contas para você não perder. O que que eu, Iago, vou fazer, tá? Todos os meus itens aqui, os mais importantes, lógico que não dá para a gente levar tudo, eu irei transferir para o meu offline, tá? Lá para a nossa série Sobrevivendo à Ilha, tá? A maioria dos itens aqui eu vou fazer uma parada, uma seleção e vou transferir tudo lá para a nossa série Sobrevivendo à Ilha, tá? Que vai ajudar bastante no desenvolvimento lá e a gente encerra as atividades aqui no servidor, tá? O servidor vai ficar na ativa, tá, galera? Até o dia 2 de setembro, tá? Então tem basicamente aí um mês ainda da gente encerrar as atividades no servidor Por que era esse tempo, tá? Para a galera ir lá, conseguir farmar a Amber para comprar o ticket de transferência A galera que quiser participar do evento PVP e tentar raidar a base de mim também poderá participar E a galera que está transferindo aí, tá? Para o offline e também para outros servidores A lojinha aqui do servidor tá com vários itens na promoção, que é a preço de banana, tá, galera? Itens que tem aí um real para a gente simplesmente zerar, até porque como o servidor vai fechar Para a gente não perder esses itens e ajudar quem vai continuar jogando aí, tá? Então se você tiver interesse, temos vários itens na promoção Palmes, feromônios, ursinhos, elementos ziri, armaduras, armas, BPs Vocês podem me chamar lá que eu vou, tá? A gente negocia, eu passo essas BPs para vocês Para quem quiser aí utilizar elas no seu offline, tá? Que você dá para baixar ela E também lá em alguns outros servidores, tá? Então, um evento de despedida do Arc Mobile e do meu servidor, tá? Full PVE, o server até dia 30, tá? Tá casual, dino ziri ativado Para quem quiser aí curtir os últimos dias aqui do Arc de forma bem top e bem sensacional Dia 31, dia 1º e dia 2 de setembro, o server vai estar full PVP, tá? Onde você pode raidar quem você quiser, principalmente admins, tá? Vai estar liberado o raid aí de bases admins, tá? Inclusive no dia 31, tá, galera? De agosto desse mês, né? Num sábado Quando a gente ativar o PVP, eu estarei em live aqui Para brincar um pouquinho aí também, tentar raidar o pessoal O pessoal que vier aqui me raidar, eu me defender Para a gente fazer esse último evento aí junto com vocês Vou estar abrindo live aqui, vai ser um evento muito show Muito top, de despedida digna de um verdadeiro jogo Que, como eu disse, por mais que tenha suas falhas, tá? Ele foi um jogo, sim, muito importante Principalmente aqui para o canal, tá? Muita gente conheceu o meu canal graças ao Arc Mobile, tá? Sou muito grato por isso Sou muito grato por todos aqueles que jogaram no meu servidor Que fizeram dar certo, que participaram dos eventos e tudo mais Mas calma, galera O servidor vai se encerrando por aqui Mas o canal continua na ativa, tá? Vamos continuar trazendo episódios da nossa série Sobrevivendo à Ilha lá no offline Vamos continuar trazendo aí novidades sobre o revamp, tá? Sobre o novo Arc Mobile Novas séries vão surgir no canal aí No decorrer que foi o lançamento desse novo Arc Temos também nossa série Farm Simulator 23 Então tem muita coisa bacana que ainda vai continuar trazendo aqui no canal, tá? Então eu espero que todos tenham curtido muito o Arc Mobile Que eu curti experiências únicas incríveis nesse game, tá? E pra galera aí que quiser transferir do meu servidor para outro Me chama lá que a gente conversa A gente combina certinho Quiser transferir para o offline, galera É muito simples, tá? Só você vir cá, comprar o seu ticket de transferência, tá? Que é para o offline Ele custa apenas 35 Humber Você compra e leva todos os seus itens pro seu modo offline Se você quiser transferir entre servidores Tem um ticket que é 75 Humber Ou o ticket que é 500 Humber, tá? O de 75 Humber, eu acho que ele tem um limite de coisas que você pode levar O de 500 Humber, eu acho que ele não tem, tá? Mas são os dois aí, dá para você transferir tranquilamente, tá? Então galera, eu espero que todos tenham curtido no meu servidor Espero que todos venham participar Para a gente encerrar com chave de ouro A gente começou o servidor muito bonito A galera sempre ajudando, fazendo eventos E eu convido a todos vocês Para a gente fechar esse ciclo de forma muito top E também muito bonita Lembrando que não é um adeus, tá? Vamos voltar na ativa com o novo Arc Com o novo servidor lá, tá? Então galera, isso aqui é apenas um passo Para a evolução do novo Arc Survival Evolvent, tá? Então é muito importante que vocês venham para cá Dá aquela força, participem do evento E é claro galera, nossa lojinha está em toda promoção também Para quem quiser estar curtindo lá Certo sobre eventos? E assim que a gente tiver novas informações sobre o revamp Vou trazer aqui para vocês, tá? Então é muito importante que você seja inscrito Ativa o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo Porque saiu novidade Tem vídeo aqui no canal Certo sobre eventos? Então meu muito obrigado a todos Que participam Que já participaram Já jogaram no meu servidor Vocês fizeram parte dessa linda história Que se encerra no final deste mês Muito obrigado a todos Vou ficando por aqui então Fiquem todos com Deus E fui! Fui!